O plantão do jornal Atemporal informa Brasil lança seu primeiro videogame, o Telejogo Em uma parceria entre a Ford e a Filco Que foi adquirida pela montadora em 61 Anuncia a produção do primeiro videogame produzido no país E que promete ser um grande sucesso de vendas para este Natal de 77 O Telejogo Pelo valor de 1.600 cruzeiros A Filco promete diversão para toda a família Com a possibilidade de ter um fliperama em sua casa O dispositivo oferece três opções de jogos Tênis, paredão e futebol Bastando conectar o aparelho à sua TV A Filco é um novo 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 um Obrigado.